Olá, amigos! Eu sou o Lucas e hoje vamos fazer mais um gameplay de Boomerang-Fu! E hoje meu pai vai ser a Melancia, eu vou ser o Picolé, minha mãe vai ser a Vasquinha e meu primo vai ser o Cafezito! Então vamos lá! Vamos! Olha lá, aqui é só treinando aí, mamãe não lembra, a gente veio aqui. Ó, X, X você bate, no Y você joga e o A você dá 10. X eu bato, Y... Você joga. Y joga, né? Ah, tá. E... o que que dá 10? Ah, nem deixou treinar. Você tá aqui, ó. Mãe, você é a Vasquinha, mãe. Ih, eu tava jogando, eu tô olhando pra outro. Ih, como é que eu dou 10? O A. Ele esperou só eu dar 10 pra mim, era de atacar. É que vocês querem treinar, ué. Atenção! Agora começa, agora começa o jogo de verdade. Agora é valendo! Cafezito, não é a sua? Não! Cafezito! Ih, vai fazer 3? Mãe, mata ele, vai. Vai, primão, vai, primão. Ele não pode me dar 3 pontos, mãe. Vai, primão! Ah! Ah! É o clutch. Comente aí embaixo para quem você está torcendo. Pra mim, é claro. Mamãe, que surpreendeu com o pontinho. Vamos lá. Paz, eu sei que eu morri. Não. O cafezito foi atrás de mim. Quase, hein, cafezito. Vai! Você ficou de costas pra ele. Cafezito ou tá muito concentrado? Vai, Luquito. Ui, nossa, que sorte, Luquito. Fechou a habilidade. Ih, ó. Essa foi linda. Nossa, o primão tá lá na frente. Foca no cafezito, hein. O Y é a tia, né? Foca no cafezito. Não! Isso não é! Ah, foi o que é o cafezito, ué. O primão foi todo malandro logo pra cima de mim. Como que diz, ah, é, vou matar, vou fazer o poitinho fácil. Ah, é, eu sei. O mundo dá voltas. Não. Vai lá, vai lá, mamãe, vai lá, mamãe, acaba com ele. Vai, mamãe! Entra. Cuidado, mamãe! Ó, ó, ó. Ué, você já tá controlando seu bumerangue? Não. Vai, mamãe, vai, galera! Ah, eu me matei! E aí? Eu não sei se eu perco. Vai levar, vai levar? Não, não. Não tô, porque você não... Glória a Deus. Eu tô feliz que eu matei o cafezinho. Só eu tô pescudo, porque eu sou muito ruim. Aí tá caindo tudo, vai, 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 vai. Espera, vai, tá caindo tudo, vai, espera. Não, como é que você me mata? O deitamente? Ai, cadê o meu bumerangue? Gente, eu não tava lá. Ai, mãe. Meu bumerangue. Eu já saí de bom, eu matei o cafezinho. Cafézinho, tu vai cheio de vontade de mim e eu surpreendo. Caramba, só o papai não tem ponto. É que o papai é ruim. Eu joguei tão bem na última vez. Gente, eu posso até não ganhar, mas eu tô frente do papai. Não! Não! Afei escudo, escudo é horrível. Acho que só fica por um, por esse round. Pô, 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 pô. Não, acertei você. Não sei, mas ela só fica por esse round, William. Ai, socorro! Socorro! Tirei o escudo, tirei o escudo, tirei o escudo. É, agora. Ah, meu Deus, eu sou muito ruim de mim. Pelo menos eu fiz um pontinho. Hum, tá chegando, hein, Lucas? Ih, Lucas chegando no primão. E agora tem anos de casa abençoa, deixa eu se matar. Ah, o que é só? Comente aí embaixo para quem você está acontecendo. Ai, 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 obrigada. Ah, como assim? Eu nem sabia que tinha começado. Você tirou outra verdade, para aí. Vai, cafezinho, vai, tá? Vai, vai, cafezinho. Eu não sou, ah, eu sou muito ruim, eu não esqueço que pode bater. Vai, primão, eu tô torcendo pra você. Vai, Luquito. Agora, esmaga ele. Comente abaixo para quem você está torcendo, é claro que é para o papai. Ele ficou preso. Agora ferrou. Vai, vai. Ó, pega ele, primão. Ai. Não, não, não. Não, primão, não, primão. Puxa, puxa o seu demônio, puxa o seu... Não, tá preso, raparengue. Não. Ah, vai, 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 vai. Ah, vai, 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 vai. Peraí, peraí. E aí? Eu acho que eu não peco, não. Ah, perdeu. Ah, perdeu. Ah, pelo menos eu... Os dois perderam. Ah, eu matei quem? Ah, eu matei o tio Luiz. Vamos lá. Eu quero poder. Só eu tenho escudo. Ah, beleza de poder. Dá só leva. Cafézinho, tu continua mirando em mim. Ai, 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 ai. Não! Não pega o poder não, pai. Só que fica... Extra Boomerang. Vem cá mãe, vem para cá. Mamãe está jogando melhor que eu esse jogo. Vai mamãe. Vai mamãe. Não! Apertei para dar o teste na hora. Ae! Calcular ali, ó. Mamãe. O que é que você matou? Tô chegando, cafezito. Mamãe subindo. Passa o poder ao meu lado. Isso. Não, 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 não vai. Não morre. Para Boomerang. Eu peguei? Pegou. Até outra aqui. Ah! Meus bumerangues. Carvalho do bumerangue. O que é que é meu bumerangue? Com você talvez. Vai mamãe! Vai mamãe! Puxa! Puxa mamãe! Ah não! Opa! Iiii! Eita! Abre mão! Abre mão! Ai, cafezito! Vai no Quito! Isso! Não! Não entende nada. Eu posso passar pela parede. Iiii! Iiii! Caramba! Olha só! Foi o nosso. Só um ponto de diferença, hein? Quase! Vamos lá! Vamos! Vamo no... Opa! Ai, cadê eu? Olha aqui. O cafezito já vindo em cima de mim. Não! Oi, pai! Mãe, vai no papai aí, vai! Cadê o meu negócio? Que que eu morri... Ah, que fora. Você morreu fora da zona. Eu queria puxar os bumerangues. Vai, mamãe! Vai, mamãe! Ih, mamãe tem dois também, ó. Ih, mamãe tem dois também, ó. Ih, caramba. Quer dizer, é tudo malandro com esse... Agora! Vai, mamãe! Vai, mamãe! Vai, mamãe! Não, não! Fogo, fogo, fogo! Fogo, fogo! Agora, salva! Ah, não! Ele tem esse troço que passa na parede. Você se mata... Eu me matei. Eu fiquei lá de fome. Empatado, empatado, empatado. Caramba, tá emocionante. Vem mais poder, vem poder aqui. Vem mais pra mim. Vem mais poder, vá lá do meu lado, poder. Poder do meu lado. E deixa que o pessoal tá cheio de volta. Ah, papai veio cheio de mandar acima de mim. Não, tô precisando de volta. Vai, mata ele, vai. Vai, vai, vai! Pega o cafezinho! Pega o cafezinho! Pega o cafezinho! Consegui! Consegui! Finalmente! Cafezinho tô na frente sem zero poderes. Finalmente! Eu consegui matar alguém nesse jogo. Vem o poder aqui no meu lado. Caramba! Tô usando 10% pro meu jogo. O primão tá mandando ver, senhor. Não, para, 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 para. Você tem dois, você tem escudo. Não vale, não vale porque você tem que estar no povo. Cai, morri. Droga. Vem cá, você tá se demorando. Vem cá, vem cá, vem cá. O primão pegou o poder multi-bumerangue. Chegou! Aí, esse poder é maravilhoso. Agora não lascou-se. Ele tá com super poder. Aí, aí, aí. Pegou! Deu tempo do 10. Ele não levou fé. Não deu tempo do 10. Foi lindo. Ó, tô subindo, tô subindo. Agora você não vai ter escudo, né? Mãe, mãe, o seu bumerangue pega fogo. Ele vai fazer tudo isso pra pegar fogo. Não, eu apertei para lá desse. Não! Aí, ó, mãe. Tá tudo pegando fogo, mãe. Tá pegando fogo, bicho! Sai do fogo, mãe! Tá pegando fogo, bicho! Ele me acertou. Ele tá com multi-bumerangue. Ih, se um primão mata três. Foca no primão. Foca no primão. Foca no primão. Todo mundo no primão, para ter mais gameplay. Ninguém mimar, foca no primão. Vamos lá! Ah, não! Foca no primão! Foca no primão! Mas não é nem, mãe! Não é nele! Ele não matou, não! Fire Boomerang! Mamãe, fica! Fica! Fica aí dentro, mamãe! Fica aí dentro! Eu fui pegar meu Boomerang! Porque ele é muito esperto pra usar esse... O primão não pode matar ninguém! Foca no primão! Foca no primão! Não! Nossa Senhora! Oi, mãe! Vai, mamãe! Acertar ele! Tá caindo tudo! O que aconteceu? Matou! Mamãe, perdeu um pontinho! Por que eu fiz isso? O seu próprio fogo do primão! Meu Deus do céu! Entrou uma passão muito... Gente, o que tá acontecendo? O troço... Não entendi nada! Eu tô morrendo do meu fogo! Você tá morrendo do seu próprio fogo? Não, acho que eu... Ah, quem tá com fogo aí também? Eu, mas... Não, foi você! Não fui eu, não! Não, não foi porque ele não ganhou ponte! Não sei! Foi nessa que... Quem morreu primeiro? Você morreu! Eu não morri! Eu não morri! Você não morreu? Eu não morri! Eu não morri! Ah, você foi pro canto! Ainda, as últimas eu só tô morrendo... Morrendo... Perdendo ponto! Você se matou ali! Até na QG! Primão, primão! Foco no primão! Foco no primão! Não, mãe! Gente! Vai morri! Eu te matei na explosão! Droga! Cadê? Agora foca no Lucas, hein? Não, no primão! Tá cafeinado! Mamãe tá correndo agora! Tá cafeinado, hein, mãe? Tomou cafeinado! Ai, mamãe! Ai, mamãe! Ai, mamãe! Ai, mamãe! Acerta ele! Mãe, caiu paredes! E ele derrira! Você pegou o poder que passou a paredes agora! Eu não sei usar! Só você dá o 10! Lucas tá subindo! O 10 é no primão! Se não, o primão vai ganhar! Cadê, primão? Ah, tá lá do outro lado! Ah! Foco no primão! Eita, 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 eita! Papai tá jogando sujo! Ele fala, foca no primão da gente ficar distraída e ele vai em cima! Não, como é que isso é aquilo? Mata o Tio Luiz! Mata o Tio Luiz! Não, mãe, mãe! Você vai ganhar! Não pode! Não, mãe! Se ele matar, acaba! Se ele matar, acaba! Quero nem saber! Pai, pai! Pelo amor de Deus! Quero nem saber! Pai! Papai bagou o malandro! Matou o mundo focado no primão e você matou todo mundo! Meu Deus! Ele tem muito! Papai fofinha de pontos! Papai fofinha de pontos! Pai! Pai se matou! Pai se matou! Pai se matou! Pum! Ele não fez de pontos! Ele se matou! Sim, sim, sim! Não, não, não! Ele não pode fazer de pontos! Não pode fazer! Pronto! Agora todo mundo foca no primão de verdade! De verdade? Antes não era de verdade! Ah, foi ele que se matou? Quem me matou? Não! Não foi! Ele se matou! Não foi! Ele me matou! Sem querer! Foi! Eu tava mirando no primão! Não tô acreditando! Verdade! Não! Pelo amor de Deus! Tá pegando o fogo! Vai, Lucas! Não, cai! Prometo que eu não vi a pop! Ganhei! Ganhei um pontinho ali! Não, mas porque você matou! Foga no primão! Se não acaba! Todo mundo no primão! Se não acaba a partida! Ninguém morre no primão! Ninguém morre no primão! Tô capinado! 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 Vitória do primão! Eu não tentei nada! Eu só joguei ali pelo portal, né? Aí só te matou! Tive ficado virando ele sem me matou! Vitória do primão! Gente, mas olha só! Pelo menos essa criança tá feliz agora! Porque há anos ele tá tentando ganhar um gameplay e ele nunca conseguiu! Que já aconteceu, a gente tá gravando e quando ele ganhou tá Xabu! É, isso é verdade! É um melão formato! Olha lá! Que que foi que cada um ganhou aí, ó! Eu ganhei de nervosinho! Me escondi bem! Peguei mais poderes! Isso também é verdade! Lucas foi e esmagou! Ambo, que deve ter atirado mais! É, maturou mais! Punch, que deve ter empurrado mais! Não sei como! Empurrado com a pedra! Pode ser! Eu fui que ganhei mais fogo! E que ficou rodando demais! O primão ficou desviando! Nadou bastante! Caiu na água! E double kill! Fiz bastante double kill! Vamos lá! De novo! Tá valendo já! Já tá valendo! Ah não, ai meu Deus do céu! Já tá valendo! Já tá valendo! Ah, telekinesse ou não? Eu não sei usar telekinesse! Então por que você pegou? Deixa pra mim! Eu não sabia que era telekinesse! Você pegou um também! Ah, primão virou! Isso vai de mim! Vai ter volta! Aí, ó! Quem vai pegar? Quem vai pegar? Não pegou! Ai, olha! Não fiz ponto nenhum! Meu Deus! Vamos lá de novo! Eu não sei! Ih, agora eu tô com outro poder! Ah, eu me matei! Cadê? Morri? Ah, você morreu! Mãe, seu Boomerang faz todo esse mato pegar pulo! Ah, mamãe! Atirou primeiro! Boa mamãe! Boitinho pra mamãe! Tá disputado esse! Eu vou morrer! Ah, é Battle Royale! Ai! Uh! Não, mãe! Cai o poder, irmão mãe! Tô criando! Cai o poder! Tem que ficar no quadrado! Não! Tem que ficar no quadrado! Tem que ficar no quadrado! Tem que ficar no quadrado! Não! Tem que ficar no quadrado! Tava sem Boomerang, meu. Tava atrás da pedra ali, eu não ia conseguir pegar. Ó, continua disputado todo mundo pertinho! Não bateu ninguém? Ah, telekinesis. Não, telekinesis é muito roubado. Não tem como. Na mãozinha. Vai ser vitória do papai esse. Papai melhorou. Agora estou com o problema explosivo. Não vai ser. Vamos lá, vamos lá. Não, estourou. Ah, congelei. Meu Deus, socorro. Ah, não. Lucas. Multi-boomerang. Explosivo. Meu Deus do céu. Agora não tem para ninguém. Olha o cálculo matemático. Olha o cálculo matemático. Não. Olha o cálculo matemático. Vai, primão. Vai, primão. Ih, agora tem que segurar o Lucas. Agora todo mundo toca no Lucas. Não, não estou tão longe assim não. Foca no Lucas. Foca no Lucas sem escudo. Falta que a mamãe não sabe nada? Caraca. Não, mamãe. Pega ali o poder, mamãe. Teleporte, bumerangue. Que eu não sei usar. Você aperta Y2V, você vai para onde está seu bumerangue. Ai. Agora Y. Já matei. Me matou. Já morreu. Ih, não gostei. Nossa senhora. Eu gostei. Não gostei, hein. Todo mundo focando no primão. No primão, não. Não, não. Eu estou indo tão mal que eu estou até fazendo. Estou até com... Com escudos. Tão mal que eu estou indo. Não. Morreu. Já bateu. Cai. Ai. Eu matei os três? Matou os três. Ai meu Deus, Lucas. Ó, todo mundo focando no Lucas. Lucas tomou demais, gente. Você tomou a liderança. Que que é isso? Tá muito sortudo. Todo mundo nele. Todo mundo nele. Todo mundo nele. Não. Ih. Cadê o meu bumerangue? Ah, não. O papai ganhou todo mundo no Lucas. Foi dois. Ai, foi dois de novo. Jogou sim. Não, não joguei você. Jogou sim, melancia. Não joguei. Jogou melancia. Foi ele, jogou lá de cima. Eu joguei lá de cima. Eu peguei os três falando de novo. Caraca. Olha, agora tem que ser todo mundo no Lucas, não tem jeito. Nove seguidores. Cadê ele? Ai, caramba. Meu 92 explode. Cadê ele? Batei. Nãããããããããããããããããããããããããã. Vitória mais rápida do Planeta Terra. Ali mesmo. Não deu nem o tempo do gameplay. Então foi vitória do Lucas e também vitória do Primônio. Aé. Contei quem se surpreendeu. Vamos ver o que cada um foi. Eu não devo ter sido nada. Olha lá, eu matei muito com o Telekinesse. Me vinguei. Que isso aqui é uma coisa? Equipa aí. Ganhei. Vent for Ghosts? Me vinguei bastante. Quem brasa de arma? Eu fiquei sem arma há muito tempo. Eu fui quem mais jogou, fui estrategista e quem mais explodiu. E a mamãe? Foi a Rambo, ó. A que mais jogou. Quem mais atacou de perto. E nunca deu dash. O primão errou muito. Ficou mais relaxado. E Good Cat, deve ter pego muito bom. Não, ficou mais gelado. Que você se congelou. E Good Cat pegou bastante pomerangue. Quem gostou desse gameplay, e comenta aí embaixo. É isso aí. Eu também. Então é isso, pessoal. Gostaram do gameplay de Boomerang Fu? Querem ver mais? Então comente aí embaixo. E para ver mais gameplay de Batalha em Família, aperte aqui em cima. E se você ainda não baixou o nosso app, assista aqui em cima o vídeo que explica tudo que o app faz. Ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos que já baixaram. E para ver outros vídeos super-heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho se já for inscrito, deixar aquele like muito importante aí embaixo, e de mostrar esse vídeo para seus amigos. Boa diversão e tchau! Tchau! Aperte aqui para se inscrever. Ou aperte um desses três vídeos para assistir. Agora também funciona no tablet e no celular. Faça um teste. Toque um dos vídeos na sua tela e assista. Tchau! Tchau!